Bora de samba! Lá ia... Lá laiá... Va-lá ia... Foi ruim a festa Mas pensei depressa Numa solução para a depressão Fui ao violão Fiz alguns acordes Mas pela desordem No meu coração não foi malhão Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Despejar, despejar foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar, ai de mim Se não fosse um bandeiro cantar E o dancone pra lutar a matar E o tamborim pra lutar a matar Jogo eu, com meu sorriso aberto E o paraíso preto pra vir pra melhorar Qual o outro desse tipo de balança Mas não cai de qualquer jeito O paraíso preto era muito mais legal Pra nivelar a vida em Alcaçal Pra nivelar a vida em Alcaçal Pra nivelar a vida em Alcaçal Se aqui se vai vir, se é mal A Mãe... A Mãe... A Mãe... A Mãe... A Mãe... La-la-la-la-la-la Samba aqui chalo e seu mamá Obrigado.